Oi gente belezinha tudo bom hoje sou eu de novo fazendo mais um vídeo para vocês né como sempre não sei se é coincidência ou não toda vez que eu gravo é quinta-feira voltando do escritório ou indo para o escritório hoje eu vou tá gravando o vídeo conversando um pouquinho né com vocês aí eu me tinha pedido né eu dei a ideia também tá fazendo esse vídeo de hoje né e eu queria estar conversando alguma coisa algumas coisas com vocês esse mês agora eu fiz aniversário como vocês já sabem né e eu fiz 34 anos eu não sei se eu pareço ter 34 parece ter menos ou ter mais né mas eu fiz 34 anos esse mês né e quando eu fiz 18 anos no mesmo mês eu já tinha começado um pouquinho antes de fazer aniversário fazer 18 a tirar carta né e depois que eu fiz 18 aí eu pude fazer a prova final para tirar a minha carta de habilitação né e esse mês fizeram 18 16 anos então tem 16 anos que eu tenho carta aqui no e se vocês não sabem aqui no japão é praticamente praticamente não basicamente assim tem três tipos é tem três jeitos de você tirar habilitação é ou você vai numa autoescola né que é o mais comum dos japoneses eles fazerem né você vai se matrícula lá na autoescola e vai frequentando marcando aulas por dia tem um limite de aulas que você consegue fazer num dia e você vai lá todo dia tirando eu fiz desse jeito né eu fiz numa autoescola perto de casa né porque ainda trabalhava eu estudava na época então era o jeito mais fácil para eu tirar a habilitação era desse jeito aí eu fui tirando aula por aula assim aí a gente meio que se forma na autoescola na parte da prática né eles vão te dando aulas da teoria também né só que no final para você receber a carta mesmo você tem que ir num é no já no brasil acho que é de tranque fala né eu acho não sei se é assim mesmo mas aqui no japão é meio que eu sentar que é uma tipo uma central de habilitação tirar habilitação de tudo que é tipo de carro né caminhão moto e você tem que ir lá e fazer a parte da teoria só aí você tirando uma nota boa lá acima de 90 se eu não me engano aí você recebe a sua habilitação né ou tem um outro jeito de você ficar meio que confinado em alguns lugares que tem alta escola e você fica lá umas duas semanas do de manhã até a noite fazendo aula e você só sai de lá depois que você se forma aí você volta para sua cidade normalmente você vai para lugar longe porque você não pode entrar nesses lugares que é do mesmo da sua região tem que ser um lugar fora da sua toda região para você entrar né e normalmente é mais barato desse jeito do que você e tirar como eu tirei né e aí você volta para sua cidade e vai lá no meio que eu senta e tira é faz a prova da teoria e você passando você tira recebe sua carta e o último que muitas muitos brasileiros tiram aqui no Brasil ou no Japão é quem já tem habilitação no Brasil vem aqui e meio que traduz a carta mas só que nisso de traduzir a carta você tem que fazer umas provas direto lá na no meio que eu senta na central lá de habilitação e você tem que marcar algumas aulas para você treinar e depois marcar o dia da dia da prova e a prova quem faz é os policiais que trabalham nesse lugar então é muito difícil você passar de primeira tem gente que fica dez vezes doze vezes vinte vezes fazendo para poder passar e daqui de Aitken de onde a gente mora lá em Hirabari dizem que é um dos lugares mais difíceis do Japão de tirar a carta nas duas três primeira vez esquece é certeza que eles vão te reprovar porque aqui na região de Aite é o lugar que tem mais acidente do Japão é aqui em Aite né por causa disso eles dizem que é o mais Kibishi o mais difícil de passar ali para tirar a carta e depois que eu tirei a minha habilitação né que o que eu quero falar agora é o que mais assim era o principal da nossa conversa hoje eu ganhei um carro de um ex-marido da minha tia né agora ex-marido e eu queria estar conversando mostrando para vocês os tipos de carro quantos carros eu já tive até hoje né e o primeiro carro que eu tive eu ganhei esse meu tio na época né ele me deu um vívio quem é mais tempo de Brasil de Japão não não sei se vocês lembram é um carrinho placa amarela né que aqui no Japão tem essa diferença de placa branca e placa amarela e placa amarela é um carrinho com menos de 660 cilindrada é um carrinho pequeno compacto econômico barato né e na época eu ganhei um carro desse só que ele é muito pequeno sem chances de eu continuar com aquele carro eu entrava no carro o banco tinha que estar deitado no máximo assim onde dava para encostar para que eu conseguisse entrar no carro bom e quando eu entrava no carro assim normalmente quando você vai dirigir você acelera e breca é com o pé direito aí o carro era manual né e você acelera e breca com o pé direito só que o carro era tão pequeno que eu tinha que acelerar com o pé direito e brecar com o pé esquerdo porque esse o cano aqui do da direção eu não conseguia mudar o pé porque ele ficava bem no meio então parecia que eu tava dirigindo um carrinho de kart de tão pequeno do que o carro era e além do mais ele era muito baixo e a suspensão não sei se já tava velha ou se era daquele jeito mesmo que normal era muito duro carro aí começa a dar começou a dar problema na minha coluna eu comecei a ficar com muita dor na coluna aí eu falei tio não dá certo não aí eu devolvi o carro para ele né no que eu devolvi o carro aí eu comecei a ir nas lojas de carro usados assim com o meu pai procurar um carrinho para comprar para mim a gente rodou um monte de lugar de alguns carrinhos bonitinho que eu tinha gostado ia comprar mas aqui já tinha alguém que tinha olhado na frente ainda lá para comprar aí acabou que a gente foi na loja da toyota onde meu pai comprava carro e lá tem a parte de usados também que tem carros que não é da toyota aí eu comprei lá o meu primeiro carro né é uma vagon aro né vagon r chama aqui no japão ou a gente vai postar todas as fotinhas aí de todos os carros e eu comprei esse vagon vagon r vagon aro chama aqui no japão né eu não lembro o preço porque foi uma bagunça lá na hora de de fazer o contrato que eu que eu me lembre né que eles incluíram um seguro genuto dentro do financiamento eu pagava um valor só no mês e era uns 25 30 mil eu não lembro aí eu fiquei pagando isso durante cinco anos né e foi o carrinho que eu mais usei né eu terminei de pagar ele continuei usando ele eu usei ele no total e no total acho que uns 7 8 anos eu fiquei com aquele carro né foi o carrinho que eu mais usei até hoje foi aquele carrinho né até hoje assim eu vejo ele na rua assim rodando assim dá uma saudade dele porque foi o carro que eu aprendi a dirigir foi o carro que eu passeava com meus meus colegas ia para lá e para cá tudo era eu porque foi o primeiro sim dado da rodinha ali de amigos foi o primeiro a ter o carro meu carro né todos era o carro dos pais tinha que emprestar do irmão mais velho era tudo assim né então tudo que ia fazer a favor vamos com o Bruno vamos com o Bruno eu meio que era o motorista da galera aí depois que eu tive esse carro eu usei ele até depois que eu entrei na Nissan eu estudei na escola da Nissan e depois eu fui trabalhar na Nissan né se vocês viram um vídeo lá que eu falei da escola que eu fiz eu fui trabalhar na Nissan e quando você trabalha em um carro de alguma marca assim na Toyota na Mitsubishi na Honda tudo assim você não pode ir trabalhar com um carro que não seja da marca né é uma eu acho estranho isso eu acho não acho certo isso eu já tinha o carro não comprei depois que eu tava lá né mas mesmo assim eles não deixavam eu ir de carro aí eu ia de trem ou eu ia de carro e deixava em algum lugar perto quando eu tinha algum compromisso depois e tal mas eu ia de trem aí quando eu tava trabalhando lá eu fui guardando dinheiro porque eu queria eu tinha um sonho de comprar um carro que é o Fuga aqui no Japão da Nissan ele chama Fuga vou colocar a foto aí é muito bom carro na época era um pouco acho que tinha lançado tinha pouco tempo é um sedão show de bola lindo 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 e eu queria esse carro então eu tava juntando dinheiro porque era um carro muito um carro muito caro e para financiar ia ficar uma fortuna por mês aí eu tava juntando dinheiro para comprar esse carro só que trabalhando ali na Nissan eu a gente andava dentro né do terreno lá com os carros que estavam consertando aí eu entrei dentro de um carro que eu apaixonei por aquele carro que é o Murano eu não eu acho que não tem no Brasil né nos Estados Unidos tem no México né que é fabricado lá é chama Murano comprei um Murano preto o top de linha assim lindo demais eu aparelho esqueci o Fuga e comprei o Murano e foi caro na época na época ele custou quatro milhões e meio e como eu era funcionário eu recebia eu tinha direito a um desconto por ser funcionário né eu recebi 500 mil de desconto então o carro para mim e saiu em quatro quatro milhões né custou o carro só que nesse um ano que eu entrei na Nissan eu um ano e meio mais ou menos eu fui guardando dinheiro né na igreja assim o pessoal já sabe eu fiquei um ano e meio quase que comendo só carê eu comprava saquinho de carê na instantânea ele já é tá pronto ele vem no saquinho saquinho a vácuo né E aí eu levava arroz de casa e jogava custava 90 ien 100 ien mais ou menos um saquinho desse e eu jogava em cima do arroz e comia aí o dinheiro ia guardando 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 e aí quando deu um ano e meio eu decidi a falar agora eu vou comprar aí eu dei um valor bem grande em de entrada eu dei um milhão e trezentos um milhão e quatrocentos mais ou menos é de entrada aí o financiamento saiu em dois milhões e meio mais ou menos aí eu ia pagar bem pouquinho por mês eu pagava acho que uns 14 15 mil por mês é por causa que eu tinha dado essa entrada grande né aí eu fiquei com esse carro se eu não me engano acho que não deu nem dois anos eu usei esse carro nossa show de bola eu já passei e viajei para caramba no primeiro mês eu acho que eu tinha corrido mais de 10 mil quilômetros com carro porque eu peguei ele um pouquinho antes do feriado de agosto e aí no feriado de agosto no dia seguinte a gente já tava viajando com os colegas a gente foi lá para e como é que chama ali do lado de Fuku e Fuku e escala escala a gente foi lá para escala passear uma no mar na praia um monte de grande passeio para caramba aí eu dei uma louca em mim eu falei não quero mais esse carro né eu já tinha entrado na igreja né E e muitas pessoas ficaram surpreso de eu ter aquele carro novo tava com 25 26 anos na época e muita gente ficava meio que olhando assim de canto assim meio que assustado nossa o cara deve ser milionário deve ganhar muito lá no Nissan para ter um carro desse só que não conheciam né o tanto que eu já tinha ralado antes né então ele tinha uma galerinha assim meio que olhava nossa meio que olhava de canto assim né aí tinha gente que também olhava só por porque eu tinha um carro bom né e aquilo lá foi meio que não sei na época assim eu não entendia né às vezes a pessoa tinha uma intenção boa ele falou nossa que isso foi que você tem um carro mas na época eu não tinha entendido não tinha maturidade suficiente para entender assim a aí eu fui de uma louca só quer saber que o pessoal fica olhando só pelo que eu tenho eu fui lá e dei um fim no carro eu fui lá numa loja da Nissan mesmo ela falou não quero mais eu quero devolver o carro as ficaram assustados eu falei mas você não tem nem dois anos eu tô falando com o carro não quero saber não quero carro mais quero devolver aí eu pesquisei um outro carro dentro da rede da Nissan mesmo carro usado aí eu comprei o próximo carro que era o Cube Cube é um carro meio quadrado aí o menino gostava desse carro ela me conheceu ela achava feio carro mas era um carro muito show de bola também confortável para caramba espaçoso aí eu peguei esse carro aí eu devolvi o Murano e como eu tinha dado uma entrada grande o valor que ele tava valendo na época e no time do que eu vendi ali o carro foi uma foi tudo certinho assim eu devolvi o carro não fiquei com dívida e voltou para mim mais ou menos uns 500 e 600 mil mais ou menos eu acho que era uns 500 600 mil aí esse próximo carro que eu tinha escolhido é a gente conseguia comprar pelo mesmo preço que a loja tinha comprado do cliente às vezes a pessoa dá o carro de entrada né aí a loja paga tipo um milhão no carro da pessoa e a loja compra aquele carro e vende a mais lógico vende a um milhão e meio milhão e 600 aí eu consegui comprar aquele carro por um milhão então já tinha recebido esses 500 600 mil eu dei e ficou só 500 mil de financeiro para mim pagar eu pagava 10 mil por mês mais ou menos aí eu fiquei com esse carro né eu depois eu fui para o Brasil aí eu vi que foi a melhor coisa que eu fiz era ter me desfeito do do Murano porque ia ficar uma parcela maior sendo que eu não tava trabalhando né eu tinha dinheiro em guardado e mesmo não trabalhando eu conseguia manter esse carro esse cube que eu tinha né aí depois eu indo trabalhar com esse cube é um carro então pegou e entrou na traseira dele né arregaçou o carro né eu me não cheguei a machucar né foi uma duas vezes no hospital só só para ver se tava tudo certinho tava né não tava não tinha afetado nenhuma quando eu bati o carro a cabeça voltou deu a tontura não consegui nem descer do carro na hora né aí o carro deu pt eu perdi o carro né e aí não tinha conserto porque o cara entrou ele sem breque ele não lembrei coisa entrou com tudo e porque eu não soltei o breque também a força veio tudo em mim e no carro então arregaçou o carro aí deu pt no carro aí eu recebi o dinheiro do seguro né e comprei um outro carro carro que era um stream da ronda foi o primeiro carro da ronda que eu tive o primeiro carro da ronda que eu tive um carro gostoso econômico para caramba aí apesar do tamanho dele a esse carro é eu fiquei não fiquei muito tempo com ele não é porque a próxima da outra vez fui eu que bati no carro da frente eu tava trabalhando muito na época na correria de sair cedo de manhã volta tarde para casa depois das atividades da igreja tal sem uma correria danada não dormia direito aí eu acabei dormindo no volante aí eu bati no carro da frente né e o meu carro pelo jeito que bateu a força que bateu e esse carro que eu tava esse stream deu pt e eu acabei perdendo o carro aí eu recebi do seguro também o valor do seguro tava avaliado depois eu fiquei de saco cheio falou quer saber não quero saber mais de carro aí eu tinha um colega do meu pai nem sei se era colega um de quem que ele arrumou lá eu comprei um life honda life placa amarela também né eu paguei 50 mil no carro e aí eu tava andando com ele aí nessa época eu já tinha casado com aí um quando eu tava com o life né foi um pouquinho antes de casar que eu peguei ele e ela fala até hoje viu eu não te escolhi pelo que você tinha você você vinha na igreja você tinha um carro furando macarrão agora você tá com um life eu casei com você do mesmo jeito é verdade e ela tinha ganhado o carrinho que a gente teve depois que é o servo ela tinha ganhado da mãe dela né então a gente tava com dois carrinhos placa amarela eu tinha esse life que eu usava para trabalhar e esse servo mais ficava parado do que ela usava também né aí esse life ele começou a dar problema ia ter que fazer o chacém que a a expressão né ela foi não quero gastar e sendo que outro carro tá parado aí eu passei para frente mandei amassar esse life né e a gente ficou com esse servo e esse servo a gente ficou um bom tempo acho que uns dois três anos com ele né ajudou pra caramba depois que eu comecei a trabalhar com o seguro eu tava usando ele aí começou a gastar muita gasolina não tava compensando é o tanto né que eu tava gastando de gasolina né aí a gente decidiu pegar um prius o prius branco também bonito era velho assim comparando a senhora o tempo era um ano 22 né tinha uns 10 8 9 anos de uso né já tava bastante rodado né mas foi uma economia assim legal que a gente fez porque o tanto que eu economizei de gasolina eu meio que tava pagando o carro né e além do conforto né do espaço que a gente tinha no carro foi uma coisa que a gente é deu certo a gente ter comprado aquele carro só que aconteceu uma tristeza com esse carro que era e acabou dando PT também né aconteceu uns negócios que fizeram no carro e pelo seguro acabou dando PT né a terceira vez que acontece acontece que dá PT no carro né comigo não é que eu faço de propósito não é lógico que não mas acontece né para isso que tem seguro né é assim que funciona aí depois que a gente perdeu esse prius a gente tá com com esse fit que a gente tá agora que eu tô dirigindo agora esse carro era do candy né irmão da Yumi e ele tava querendo vender só que ele queria em dinheiro e queria que a pessoa fizesse a transferência é logo né queria fazer essa transferência antes de entregar o carro porque ele não queria que ficasse no nome dele né se a pessoa pode acontecer alguma coisa fizer alguma besteira é capaz de vim para o nome dele aí eu falava que a gente quer vender o carro a gente tá precisando de um carro a gente foi lá e comprou o carro do Kenji né que é o que a gente tá agora né esse foi o histórico história de carros que eu tive aqui no Japão né é a gente pretende sim mais para frente pegar um carrinho melhor não que esse seja ruim né a gente pretende só que agora no momento a gente não quer fazer dívida a gente não quer se comprometer né com nada né então por isso que a gente tá com esse carro né tá nos ajudando muito 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 mesmo né porque o que a gente tá é teria que tá pagando um carro né a gente tá agilizando nosso quintal ali a gente tá guardando é um dinheirinho a mais também né porque cada um tem as suas escolhas e a gente decidiu fazer assim e assim que a gente tá tá fazendo eu sei que tem muita gente que trabalha para ter carro trabalha para conquistar às vezes algum bem material e é cada um tem o seu pensamento seu valor né não tem certo ou errado eu acho mas a gente não liga muito para o carro apesar de eu gostar bastante eu pesquiso bastante eu olho bastante a gente vai nesse shopping que a gente foi até esses dias quase certeza que a gente quando a gente vai lá a gente para ficou olhando os carros foi nossa que legal um dia a gente podia ter um carro assim que não sei o que né é um conforto às vezes é um luxo né mas é alguma coisa que a gente pode estar tendo para a nossa família né às vezes vai passear longe tem um carro legal é gostoso né então agora no momento para a gente não precisa mas quem sabe mais para frente né e o carro eu acho que alguma coisa que você vai mudando conforme aonde tá o seu sua meta meta não como é que fala a sua vida ali no momento eu vou e aí eu me agora a gente tá só mais dois né de vez em quando a gente vai buscar o menino da igreja da célula né se tivesse um carro maior seria melhor né mas não é sempre que acontece isso então não tem porque eu tenho um carro grandão sendo que não é sempre que a gente precisa disso né então agora é só nós dois então para gente agora com esse carro tá bom demais né se caso lá na frente a gente ver um bebê é o for aumentando a família né aí tem que pensar nisso também colocar carrinho colocar criança colocar no seu techo né então conforme vai passando de fase a vida a gente vai passando de fase nessa parte também né já tive essa esse tempo de de novo de realizar os sonhos de ter o que eu quero e de desfazer do que eu queria também né certo a gente acerta a gente às vezes erra na vida também a gente vai consertando e aprendendo né esse foi o histórico de carro que eu já tive aqui no Japão se vocês gostaram dá um joinha não falei de valor muitos dos outros carros porque eu não lembro de cabeça né tá bom e se vocês gostaram se vocês gostaram se vocês querem saber de mais coisas da gente aqui no Japão comenta aí pergunta aí a gente pode estar respondendo ou até fazendo vídeo sobre isso também beleza tamo junto é nós tchau